O festejo da Imaculada Conceição é comemorado dia 8 de dezembro. A fé na Imaculada é muito presente em Portugal e no Brasil. No país, há diversas comemorações em homenagem à Santa, geralmente procissões e novenas. O festejo da Imaculada Conceição começou no dia 29 de novembro e se findou na quarta-feira, dia 8. Muitos fiéis participaram da festividade, momento alegre e cheio de fé. No último dia aconteceu a procissão. Fieis caminharam pelas ruas da cidade em homenagem à Santa. O festejo da Imaculada Conceição sempre foi um festejo muito trabalhado, isto é, sempre se tem a possibilidade de fazer com que as pessoas que aqui vêm possam conhecer mais a vida de Nossa Mãe Maria Santíssima, a Imaculada Conceição. E hoje, encerrando esses dias de oração, de reflexão, certamente cada um que participou durante toda a novena, encontrará, então, algumas luzes para, assim, ser pessoas mais capazes de convivência, de viver o amor uns com os outros, a paz, a justiça, tudo aquilo que de bom nós encontramos durante este tempo do festejo, baseando-nos na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus. Portanto, é um dia que todas as pessoas vêm, especialmente os mais idosos, vêm demonstrar também a sua fé, pedir graças a Deus através de Maria Santíssima. O festejo reuniu muitas pessoas, em especial os idosos, que vieram pagar suas promessas e celebrar uma noite de harmonia, cheia de amor e bênçãos. Eu estou muito feliz, porque eu fiz um voto com a Nossa Senhora da Conceição e recebi o meu voto que eu fiz, a minha promessa que eu fiz, eu recebi e estou muito feliz, muito satisfeita. Muito obrigada. É a Mãe de Deus, né? A festa hoje Nossa Senhora, Imaculada Conceição, é uma festa que amamos, porque ela representa o 8 de dezembro, é como se fosse a chegada de Natal, a chegada do Filho de Deus, as festas, né? E desde já, nós quando temos a primeira festa chamada Mãe de Deus, que é Nossa Senhora, no mês de dezembro é como receber o Natal hoje, é como a abertura do Natal chegasse hoje, a Assunção de Jesus. Esta data invoca a vida e a virtude de Virgem Maria, Mãe de Jesus, concebida sem mácula, ou seja, sem marca do pecado original, o que recebeu o título de Dogma Católico, no dia 8 de dezembro de 1854. Assim, tem a origem da celebração dessa comemoração, que é uma data de grande significado para a Igreja Católica. Nosso festejo iniciou no dia 29, este ano com a temática sobre a família, a Igreja Católica está vivendo o ano de São José, que encerra hoje, e o ano da família, que encerra em junho do ano que vem. Teve como tema, com José e Maria, vivemos o amor na família e na comunidade. E como lema, sob a olhada imaculada, transformamos vidas. Então, desde o dia 29, tivemos caminhada, momentos de oração, a celebração da missa, o texto, a adoração, e hoje estamos encerrando agora com a missa campal, logo depois a procissão, leilão e movimentação no Largo. Então, com isso, também quisemos enfatizar o papel da família, tanto para a Igreja, quanto para a sociedade, tendo como exemplo os pais de Jesus, que para nós é o maior modelo de família, e modelo para toda a sociedade. O festejo da Imaculada Conceição é apreciável em muitos sentidos, e este ano, teve o tema família, uma forma de mostrar a importância da união e amor que todos devem ter. Inicialmente, a festa se deu com a missa às 17h30. Os devotos chegaram aos poucos, e a rua da igreja ficou cheia. Os católicos participaram ativamente do evento. Muita prestatividade, cântico e felicidade na face de quem festejou. Esse ano, a Igreja tem a alegria de celebrar o Ano José Pino e o Ano de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora sempre acompanhou o povo através da devoção do Santo Terço e das celebrações. É um motivo de muita alegria, de muita paz. Música